Eu me entreguei, o meu amor doei Lutei até o fim Você me olhou, disse que era amor Eu acreditei e por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você me fez de povo, olha sou homem todo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora te digo que acabou Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você me fez de povo, olha sou homem todo E por nós dois eu vou lutar Deixa eu te dar amor Mas você brincou com o nosso amor E agora te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora te digo que acabou Manda a música